Faz um tempinho que eu não trago reacts de Teardown com mods, então hoje eu resolvi trazer carros versus o Tchô Tchô Charles, o trem do mal com esses super tentáculos gigantescos, mano olha isso. Então carros vão ser jogados e vão tentar destruir esse Tchô Tchô Charles animado, cara, olha isso, ele se movimenta e acaba com tudo, mano acabou com tudo, muito, muito maneirão e tem um laser ainda. Fala galera, aqui é o Avot e bora lá pra esse react, mano, já destruiu o louco que fácil, nossa, eu achei que ia ser muito mais difícil atravessar o Tchô Tchô Charles e o primeiro busão já chegou e atravessou os dentes e entrou no meio da boca do Tchô Tchô Charles, mano. Mano, mas o mais difícil de tudo vai ser derrubar ele, porque tem que destruir todos os tentáculos e fazer ele cair e ser destruído. Busão diferenciado de Londres de dois andares, ô louco, mano, que isso? Eu acho que o primeiro busão, o busão tunado, teve muita sorte, cara, ou será que ele teve muita velocidade? Porque pra não ativar o Tchô Charles tem que passar super rápido, mano. Tem que desviar dos olhos de laser e das garras dos tentáculos gigantescos. De novo, ele teve uma segunda chance? Foi lá, acelerou, levou de novo. Mesma coisa. Nossa, agora o laser veio e vai acabar com tudo. Vai ser muito difícil destruir ele. Galera, bora deixar o like no vídeo. Deixa o like no vídeo e bora deixar dois mil likes pra eu continuar com esses reacts maneirões. Mano, olha, ele apaga o personagem, cara. Qual carro escolher? Esse carro de corrida? Mano, eu acho que esse carro aí vai conseguir. Ó, por quê? Porque ele é super rápido. Só que ele não é forte. Ele não é pesado, então ele não tem a força pra destruir o Tchô Tchô Charles. Ele destrói pouco, né? Nossa, foi parar nas engrenagens do trem. Caraca, tem até isso, cara. Tem até as rodas. Muito bem feito. Ó, a boca dele tá destruída. Mano, esse caminhão de Tchô 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 vai acabar com tudo. Se ele conseguir chegar... Não conseguiu chegar. Caraca, velho. Se fosse um caminhão de Tchô 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 vai acabar com tudo. Daí o Tchuchu Charles ia pro pau Bora pegar o segundo Não dá Mano, o laser dele tem uma potência Mano, infinita contra esses caminhões de Thora Ó, será que ele vai tentar com o próximo? É de madeira também? É a mesma coisa Será que isso é mais forte? É nada, mano, é a mesma coisa Não passa, cara, não adianta O Tchuchu Charles O louco Ele conseguiu, que isso? Como com esse caminhão conseguiu fazer isso? Agora vai ficar no meio do caminho? Busão escolar que não é tunado Se levar uma patada É eliminado Ó, conseguiu passar E atravessou o Tchuchu Charles Boa demais Mano, a armadura dele é muito fraquinha É praticamente feita de papel É muito fraquinha A gente já viu personagens com uma armadura muito mais forte Só que o difícil é atravessar Passar pela ponte Não ser atingido pelo tentáculo do Tchuchu Charles E também não ser atingido pelo raio laser Mano, ó Se esse caminhão bomba passasse Era Deus Tchuchu Charles Mas não passou Nossa, olha essas caminhonetes Nossa, acabou com as caminhonetes Tinha umas caminhonetes maneirando com explosivo Ah não, cara Mano, o que foi? Sérgio, você vai... Perdeu Levou na cabeça Mano O carinha tá pensando O que eu faço? Já usei os carros mais fortes do jogo E eu não consigo destruir o Tchuchu Charles E precisa de muita potência, cara Pra derrubar ele Será que um busão... Olha, é rápido Vai conseguir O busão rápido vai... Ih, demorou demais Demorou demais Tinha que ir reto e atravessar Olha, vai conseguir Destruiu um tentáculo gigantesco Olha, ele tá ficando destruído Mas os tentáculos principais Que são os dois da frente Tão funcionando normalmente Se destruir eles é GG Daí vence Na verdade tem que destruir Os dois tentáculos da frente E os dois olhos, cara São quatro ataques impossíveis Caraca Olha, o tratorzão tá vivo ainda, hein Nossa Olha que trator tunado, cara Ele é mais rápido que um monte de carro Passou E... Boa, boa Conseguiu Bastante Foi pro outro lado do mundo, mano Foi pro limbo Qual será o próximo carro? Busão tunado Mano, esse busão é muito bom Nossa, mas ele ativou o raio antes? Caraca, acelera Foi Não Nossa Não, cara Os carros bons O cara acerta com o tentáculo, mano Com as super garras gigantescas Tá vivo ainda Nem tudo está perdido Ah, acelerou Destrói os dentão do meio Os dentes de coelho Boa demais Nossa Rasgou o chuchuchucharles do meio Galera Comentem a nossa palavra secreta Comentem aqui embaixo nos comentários Adeus chuchucharles Adeus chuchucharles É a nossa palavra secreta Porque agora, mano, esse super carro do exército, não sou besta, não sou, destruiu, o louco, mano, destruiu um dos tentáculos, caraca, ele atingiu bem na base do tentáculo e na base ele é fraquinho, ó, na frente ali no começo ele não tem como. Primeira caída, o primeiro a cair foi o tentáculo, esquerdo, né, pra mim o esquerdo, beleza, que isso, cara, não tem como se esconder do Tio Tio Charles não, mano, ó, vai ser eliminado, meu amigão, não faz, o cara vai destruir todos os busão, olha, sorte que ele conseguiu ligar o busão preto, cara, o busão preto é animal. Foi com tudo, só tem uma pata, agora sim, acabou com tudo. Acabou com tudo. Mano, ele tá por um fio, ele tá por muito pouco pra despencar. Talvez se destruir essas patas aqui embaixo, ele vai cair, e se cair é GG. Mano, ó, a cara dele tá totalmente destruído, que carro é esse? Nossa, esse caminhão, ele já foi destruído uma vez, mas se... Pô, cara, você é besta, mano, você tinha que passar pelo lado, pela esquerda ali, ó, bem de boinha. Pô, esse é o melhor carro que tem, é o melhor caminhão. Agora você vai com esse busão besta aí, e vai passar, mas com o outro fodão, você não passou. Olha lá, ó, fez uma baita destruição, hein. Mesmo tendo um índio de lado, fez uma baita destruição. Outro busão escolar. Os busões escolares, eles têm fama de ser irmãos, cara. Eu quero ver esse tanque de guerra. Acelerou. Mano, você tinha que destruir o olho do Tchou Tchou Charles, cara. O olho do Tchou Tchou Charles. Mas aos poucos ele tá caindo. Aos poucos, o Tchou Tchou Charles tá indo pro chão e vai ser eliminado. Olha a cara dele, mano. Ah, agora é a hora. Eu acho que agora ele vai pro pau, mano. Olha a força desses mísseis. Ó, destruiu tudo. Agora ele vai pro pau. Ih, mano. Caiu tudo. Cê é louco, cara. Acabou com tudo. Vai cair. Quantas... Ele tem oito garras, eu acho, né. Acabou com o Tchou Tchou. Nossa. Mais um pouquinho. Se tivesse durado mais um pouquinho, ele já tinha destruído. Vai tá por um fio, mano. O Tchou Tchou Charles, o trem do mal, está por um fio. E talvez esse amigão que vai destruir. No olho, no olho. É isso mesmo, cara. Não, pista. Destruiu. Destruiu os olhos. Eu acho que agora ele tá... Agora já era. Olha lá. Os olhos de laser foram destruídos. Agora... Acabou, mano. Agora é a hora de finalizar o Tchou Tchou. E vencer o desafio... Explodir. Mano. Tchou Tchou Charles, finalizado. Mano, que destruição, maneirona. Galera seguinte. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, maneirão. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchou. 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 Tchou.